Sabe, sinceramente, eu nunca tive uma relação tão boa com o Congresso como eu estou tendo agora. Sabe, porque nós votamos mais maduros, porque os deputados e os senadores também estão maduros, independente do que vai acontecer amanhã, depois da manhã. Mas é o seguinte, o que é importante para o Brasil e o que não é importante para o Brasil? O que é coisa pequena de interesse pessoal de alguém e o que é uma coisa relevante para o nosso país? Nós vivemos um momento no Brasil, se vocês forem analisar, não tem um número negativo no país nesses últimos 18 meses. Todas as coisas que a gente pensar é positiva. E mesmo o crescimento econômico, que disseram que ia ser 0,8% e foi 2,9%, esse ano a economia vai crescer. Porque muitas vezes nós nos habituamos a discutir a chamada macroeconomia e nós esquecemos de discutir a chamada microeconomia. É mais dinheiro circulando na mão de muita gente.